Denis Braga Sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado e ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Meu bem, se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando que gosta de mim Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Não desista de tudo Dói saber que a mulher que eu amo Está passando por momentos tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela, largue este cara Ele é bandido, não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judilha dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leva este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Tênis Braga, o apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Você notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Vem esbraga O apaixonado Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Eita cachaça malvada Tênis praga o apaixonado Cigarro, whisky e gel Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar O sinal de ocupado Vai zoando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo O sinal de ocupado Vai zoando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo Carlos Ney O cantor apaixonado Telefone pra contato 749976 1370 Fala com o Carlos Ney O cantor apaixonado A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Me abraça e me beijar Me abraça e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você A noite está fria Não deixe seu corpo Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Me abraça e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você 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 Asas Asas Livres Asas Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo, você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudades de você Que saudades de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e só existia um caminho Um dia sem perder a razão você foi embora Não quis nem saber e eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso acontece eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso, ver você sorrindo Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas livres Ao vivo Porque brigando Que saudades de você Não há razão Não há razão Não há motivos Se o seu ciúme Vai pouco a pouco acabando comigo Vai pouco a pouco acabando comigo Que saudades de você 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 Vai pouco a pouco Vai pouco a pouco acabando comigo Não há razão Não te desprezo Não te desprezo Porque te quero Não te abandono Porque te venero Mas o teu ciúme Acabará comigo O nosso amor Para o maior castigo Deus Dá-me forças Oh Deus Retire do caminho Este Senhor Que me faz sofrer Bebe Bebe Dá-me forças Oh Deus Concebe o seu amor Berto de mim Até morrer Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só que existe Em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Todo é lindo Como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Por você Oh paixão bandida Menino E quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só que existe Em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo Como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Por você Quem está apaixonado Quem está apaixonado Aí Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho marém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Quem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Todo mundo comigo Pra ela é muito importante Pousar Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim E me faz juras De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só o que existe Em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo Como a paixão Quem sabe Cata assim ó Quem é você Quem é amor Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você 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 Um abraço aí pra meu amigo Belenio Da Rádio FM Alvorada no Setão Eu vim de longe pra te ver Não aguentei Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda Nesse fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Brilhando pra mim Deliga a luz do telefone Amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Ei galera apaixonada Bota o champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosa vermelha na mesa Simbolizando nosso amor Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Música Música Eu não sou de ninguém Todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada É a mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada É a mulherada sentada no porta-mala Uma mistura louca de gatinha Tô novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha Tô novinha As perigas de balançando a bondinha Paredão ligado Tá todo mundo dançando Todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Depois do mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Depois do mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Depois do mundo colado Um abraço para o meu amigo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira pra um platão de madrugada E a mulherada sentada no porta-malas Meu negócio é zoeira pra um platão de madrugada E a mulherada sentada no porta-malas É uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bundinha O paredão ligado Todo mundo dançando, todo mundo colado O paredão ligado Todo mundo dançando, todo mundo colado O paredão ligado Só todo mundo dançando e todo mundo colado O paredão ligado Só todo mundo dançando e todo mundo colado Simbora na galerinha na Bahia Pernambuco, Ceará, Paraíba Um abração pra todos vocês O paredão ligado Era um rapaz Olhos claros, olhos claros bem azul O paredão ligado O paredão ligado O paredão ligado Era um rapaz Era um rapaz Era um rapaz Olhos claros bem azul Andava só Com uma guaita em sua mão Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, sua linda canção 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 Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça, a palhinha do pão Olhos tristes no ar É assim que pede a morrer Olha a palhinha do pão Olhos tristes no chão O que é isso? 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 O que é isso?